Ódio é como a mídia canalha. O anti-otário mais uma vez voltou a ser alvo de investigação e mais uma vez querem tirar das suas mãos a possibilidade de se libertar contra o sistema. Vejam isso. Anúncios que promovem a misoginia, manifestações de ódio com cá a mulher. Volta bêbada com dinheiro e de carro. O que você acha dessa propaganda? Nossa, muito machista, né? Extremamente machista. Só esqueceu de falar que são as próprias mulheres que compartilham isso com o intuito de ridicularizar homens lisos. Veja o vídeo completo. Meu amigo, essa resposta foi malapada, que eu fiquei até com 0,5% de pena dessa moça. Aí a mulher posta uma bobagem dessa daqui se achando, mas quando menos se espanta, aparece um anti-otário fino e elegante para mostrar para ela a verdadeira realidade das coisas. Homem liso nem sai. Agora a mulher sai lisa, volta bêbada com dinheiro e de carro. Grande coisa. Vamos ao que interessa. Volta também usada e totalmente sem dignidade. Provavelmente com um feto que não sabe nem como é o pai. E no fim, fica chorando na internet dizendo que homem é igual ou solta aquela famosa frase Cansei de moleques, agora quero um homem de verdade. Esse aí merendou, almoçou, jantou e ainda aguardou para o outro dia. Parabéns, soldado. Ou seja, a própria mulher que posta isso, se o mídia se ridiculariza, se expõe em uma situação totalmente deprimente e quando as consequências da sua própria escudembação voltam contra ela, querem colocar a culpa nos homens. Ah, cala a boca. A regra é clara. Se a mídia está dizendo que é ruim, é porque é bom. Então, para eles ficarem ainda mais furiosos, eu estou criando o cupom especial em homenagem a eles. Basta clicar no link da Bill, digitar Mídia Lixo e obter um desconto ainda maior no Mega Combo Especial. Podem tentar tirar o antiotário do ar, podem tentar fazer o que quiser. Nós iremos continuar progredindo, quer vocês queiram ou não. E é melhor guardar o choro, porque esse é só o começo.